Boletim Pascom Olá, sou Zé Camorim e esse é o Boletim Pascom, uma realização da Pastoral da Comunicação da Diocese de Petrópolis, Decanato Santa Tereza. Igreja no Mundo Nesta semana, o Papa Francisco convidou a todos a rezar pelos doentes terminais e seus familiares, na intenção de oração para o mês de fevereiro. O Papa Francisco convida a rezar pelos doentes terminais e seus familiares, na intenção de oração para o mês de fevereiro, divulgada nesta terça-feira. O Santo Padre compartilha sua intenção de oração neste mês em que a Igreja celebra o Dia Mundial do Enfermo, convocado desde 1992 por São João Paulo II, no dia 11 de fevereiro, Memória Litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes. Francisco lembra que há duas palavras que, quando alguns falam de doenças terminais, as confundem, incurável e incuidável, e não são a mesma coisa. São João Paulo II dizia que curar, se é possível, cuidar sempre, diz ainda o Papa. A mensagem de vídeo de fevereiro mostra um casal sentado na areia que contempla o mar, uma menina que abraça o seu avô no leito do hospital, um homem que está junto ao leito de seu pai com uma bíblia no colo e um rosário nas mãos, uma enfermeira que leva ao jardim um paciente que já não pode caminhar, um médico que explica a uma família o difícil caminho que vão ter que percorrer com seu parente a partir de agora. Conforme as olhamos, as imagens do vídeo do Papa de fevereiro nos falam de uma série de fracassos ou êxitos. Fracassos, se o único resultado aceitável é a cura. Êxitos, se o objetivo é o cuidado. Mesmo quando existem muitas poucas possibilidades de cura, todos os enfermos têm direito ao acompanhamento médico, ao acompanhamento psicológico, ao acompanhamento espiritual, ao acompanhamento humano. O Papa acrescenta, Nem sempre se alcança a cura, porém sempre podemos cuidar do doente, acariciar o enfermo. Em nossa cultura do descarte não há lugar para os doentes terminais. E não é por acaso que nas últimas décadas a tentação da eutanásia tenha ganhado terreno em muitos países. Contrariamente a isso, o Papa Francisco nos convida a olhar o doente com amor, a compreender, por exemplo, que o contato físico pode ajudar muito, inclusive a quem já não é capaz de falar e parece já não reconhecer seus próprios familiares, e a acompanhá-lo do melhor modo possível durante todo o tempo que necessite. E é aqui onde entram os cuidados paliativos, que garantem ao paciente não somente a atenção médica, mas também um acompanhamento humano e próximo. Ao falar sobre o papel das famílias, o Papa lembra que elas não podem ficar sozinhas nesses momentos difíceis, pois seu papel é decisivo e devem ter os meios adequados para desempenhar o apoio físico, o apoio espiritual e o apoio social. Rezemos para que os doentes terminais e suas famílias recebam sempre os cuidados e o acompanhamento necessários, tanto do ponto de vista médico quanto humano. Diocese de Petrópolis A juventude da paróquia Santa Tereza realizou uma peregrinação ao Cristo Redentor na última semana. Foi realizada também a vigília diante do Santíssimo Sacramento do Altar. Ao chegar no local, uma missa foi celebrada pelo padre Marcelo Alvarenga. A celebração contou ainda com a presença do diácono Fábio Baia, seminaristas e os jovens. Foi mais um momento inesquecível de muitas bênçãos. No último domingo, dia 28, ocorreu na paróquia de São Pedro a Missa das Rosas, em homenagem à Santa Terezinha do Menino Jesus. Neste domingo, dia 4 de fevereiro, acontece a Festa do Menino Jesus, na Capela de Canoas, comunidade que pertence à paróquia de São Cristóvão, na Fonte Santa, em Teresópolis. Haverá a Santa Missa às 11 da manhã, seguida do almoço. O menu é carne e frango assados. E acompanhamentos. O valor do bilhete é R$ 20,00. Tem trido em louvor à Nossa Senhora de Lourdes, dias 8, 9 e 10 de fevereiro, na Nova Capela da Vila Muqui. No dia 8, tem missa às 7h30 da noite com o padre Adilson. No dia 9, missa também às 7h30 da noite com o padre Bruno Francisco. No dia 10, nesse mesmo horário, a missa vai ser celebrada pelo padre Marcelo Alvarenga. No dia da padroeira, 11 de fevereiro, tem missa às 5h da tarde com o Monsenhor José Maria, administrador diocesano, com bênção em inauguração da capela. Falando nisso, tem tarde de prendas em prol da construção da capela de Nossa Senhora de Lourdes, na Vila Muqui. Domingo, dia 4, às 4h da tarde, na própria capela. Participe! No dia 9 de fevereiro, acontece no Monte São Miguel, a primeira missa com oração de cura e libertação em 2024. Será às 7h30 da noite com o padre Luiz Carlos. E seguem abertas as inscrições para o retiro de carnaval de jovens da paróquia do Sagrado Coração de Jesus. De 10 a 13 de fevereiro, o evento vai trabalhar com o tema Luto contra mim e será aberto para jovens de 13 a 20 anos. Informações nos telefones 97356-1748 e 98888-3354. Mais informações chegando da Diocese de Petrópolis, agora com Rogério Tosta. Esta semana, a Diocese de Petrópolis recebeu com grande alegria a nomeação de Dom Joel Portela Amado como Bispo de Ocesano, com posse marcada para o dia 9 de março, às 8h30 da manhã, na Catedral São Pedro de Alcântara, em Petrópolis. Tivemos a oportunidade de conversar com o nosso Bispo e vamos ouvir o que ele falou. Como um presente de Deus. Quando o seu anúncio marcou a videoconferência para dar a notícia, ele perguntou, o senhor aceita? Já está aceito, porque um presente desse, você não pode nem parar para pensar. E eu agradeço profundamente a Deus, ao Santo Padre, e, é claro, a toda essa acolhida da Diocese de Petrópolis que eu estou tendo já desde o primeiro momento, desde o anúncio, uma acolhida muito grande. É um presente muito maior do que esse pecador merece. Nesse início de trabalho, o senhor já vai precisar conhecer a Diocese, os padres, mas qual é a expectativa do senhor? O que o senhor já imagina que o senhor pode estar contribuindo e recebendo também da Diocese? Primeira contribuição. Conhecer o que a Diocese está fazendo. Lembra da imagem do menino lá, na escada rolante? Para quem não conhece, eu estava rezando pouco antes de uma missa de sétimo dia de um diácono que tinha no Rio de Janeiro tido morte e fulminante. E o menino veio para mim e disse assim, o senhor sabe qual é o meio de transporte que não para para as pessoas entrarem? Depois ele me disse, escada rolante, aquilo serviu para mim como uma imagem. A igreja de Petrópolis é uma igreja viva, em movimento, uma igreja que caminha. Então a minha primeira expectativa é conhecer. Conhecer muito daquilo que o Espírito Santo vai fazendo. E contribuir, é claro, dentro daquilo que Deus me deu como donja e também aceitação das minhas limitações, para que a missão evangelizadora continue acontecendo. Não trago, intencionalmente, um plano específico de fazer isso ou aquilo. Vamos juntos, ouvindo o Espírito e discernindo. Igreja no Brasil A Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB, junto com o Serviço de Animação Vocacional, definiu como temática do mês vocacional, celebrado em agosto, igreja como uma sinfonia vocacional e o lema Pedir, pois, ao Senhor da Messe. Segundo o assessor da Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB, o Padre Guilherme Maia Júnior, o tema é inspirado em um trecho da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações de 2023. E para ajudar na vivência do mês vocacional, a comissão lançou o subsídio Hora Vocacional em uma live transmitida nos canais oficiais da CNBB no dia 22 de janeiro. O subsídio é composto por sugestões de celebrações litúrgicas e também de encontros litúrgicos pastorais que favorecem a reflexão do tema e do lema proposto para o mês vocacional. Neles são encontradas ainda sugestões para encontros de espiritualidade, vigílias e um terço. O material pode ser adquirido no site das edições CNBB, ediçõescnbb.com.br. Esse foi o Boletim Pascom, uma realização da Pastoral da Comunicação da Diocese de Petrópolis, Decanato Santa Tereza. Você ouviu Boletim Pascom.